Deus te quer de cabeça erguida. Esse é o tema do nosso devocional, abrindo essa semana de trabalho, de estudos, né? Você que está se preparando aí para sair para mais um dia de trabalho ou para enfrentar mais uma semana de estudos, que esta palavra te ajude e te oriente nestas horas e diante dos problemas que você tem pela frente. Gostaria de lembrar você para que você compartilhasse também e levasse adiante este vídeo aqui, o link que nós colocamos sempre do YouTube, né? Também pelo Facebook, pelo Instagram. Você divulgue isso para as pessoas, para que mais e mais pessoas tenham acesso a isto que você está recebendo agora e creio que será de grande ajuda para todos. Se você puder também interagir nestas publicações, e eu digo isto, não é por um motivo de crescimento ou de seguidores a mais, não é isto, mas é cada envolvimento que temos, cada curtida, né? Cada comentário que você testa aqui no vídeo, isto faz com que a plataforma de vídeo, seja ela no YouTube, Facebook ou Instagram, ela reconheça que é um assunto interessante e a própria plataforma também passa a mostrar este vídeo como opção para outras pessoas. Então, quando você está clicando aí no curtir ou deixando o seu amém, o seu Deus abençoe nos comentários, você está ajudando também a divulgar esse trabalho para mais pessoas. E o nosso objetivo sempre é chegar, principalmente àqueles que não têm uma igreja ainda, que estão afastados de suas igrejas, que essas palavras venham ajudá-los a se firmar no caminho, a ou voltar ou começar a sua jornada como cristão. Muito bem, então o nosso tema de hoje é Deus te quer de cabeça erguida e para este tema nós vamos usar da escritura de Jeremias, desculpe, de Levíticos, capítulo 26, versículo 13. Eu sou o Senhor vosso Deus e vos tirei da terra dos egípcios para que não fosseis seus escravos e quebrei os timões do vosso jugo e vos fiz andar eretos. Muito bem, na mensagem Abrindo um Caminho, pregada dia 4 de março de 1956, no parágrafo 56, ele contou uma história aqui que nós a conhecemos muito bem. E essa história se passou em um dos períodos mais cruéis da história americana e não somente americana, mas o mundo inteiro, por longos e longos anos, repetiu atrocidades, né? Em nome de uma grandeza, de um poder militar, de um poder civil maior, escravizavam as pessoas, principalmente pessoas negras, foram escravizadas, foram torturadas, coisas absurdas foram feitas com ele. E o irmão Brana lembrou de uma história que ele ouviu desse período de escravatura que é um dos períodos mais vergonhosos da história humana. E ele lembrou de uma história que ele diz, aconteceu de eu me lembrar dessa pequena história, enquanto eles passavam e compravam escravos e eles observavam os pobres escravos que estavam ali, pobres sujeitos que haviam sido apanhados, tiravam eles de suas famílias, sem ter a chance de nunca mais vê-los novamente. principalmente, principalmente vindos do continente africano, mães separados de filhos, esposos e tudo mais, você creio que conhece bem essa parte difícil da história humana, né? Muito bem, eles podiam ter que deixar seus pais, mas eram obrigados a isso, sabiam que nunca mais voltariam a esse povo. Então, era lamentável a forma como eles eram tratados. E um dia aconteceu de, num daqueles que era infelizmente comum naquela época, haver uma espécie de leilão, de mercado, né? Onde escravos eram expostos ali como se fosse um objeto, como se fosse algo a ser e se comprava, se pagava para ter, né? E, às vezes, isso em leilões, publicamente, ou até mesmo indo lá às fazendas, passava-se por ali, eles estavam trabalhando e alguém dizia, olha, quero comprar aquele, quero comprar aquele outro. E, nessa ocasião, aconteceu justamente isso, passando por ali, o comprador olhou para aquele monte de escravos que estavam ali trabalhando e observou que havia um sujeito, os ombros deles estavam eretos e não tinha que bater neles, quase não havia marcas ou não havia marcas de chicotes sobre sua pele, mas ele sempre bem imponente em relação aos demais, cabeça erguida. E aquilo chamou a atenção, porque, normalmente, as dificuldades, agora falando no sentido espiritual, as dificuldades da nossa vida nos fazem baixar a cabeça, nos fazem ficar tristes, nos fazem pensar em desistir e era assim também no natural com eles. A questão de ter sido separado dos seus familiares, a questão de estar em um lugar onde não conheciam, né? Mesmo que escapasse daquilo ali, daquela determinada lugar onde estavam, sabia que não podia ir muito longe, havia barreira da linguagem. Então, todas essas dificuldades, dentro de pouco tempo, eles começavam a dizer, olha, essa vai ser minha vida mesmo, não haverá saída para mim. Eles, infelizmente, desistiam da vida pelo sofrimento, então era comum naquela época encontrar eles cabisbaixos, tristes, né? Sempre chorosos, lembrando dos seus familiares, sofrendo com aquilo que estavam passando, mas esse se destacou, esse estava ali, parecia que havia um tratamento diferenciado. Isso chamou a atenção daquele comprador. Ele diz, olha, eu quero comprar aquele estravo ali, ele chamou a atenção minha. O homem disse, o dono daquele lugar disse, não, ele não está bem. Ah, mas por quê? Eu gostaria de comprar ele. O que você faz, que ele é tão diferente? Hein? Você trata ele diferente do restante dos outros? Não, mas o que você faz? Você deixa ele comer melhor? Não, ele come como os outros. Ele está da mesma forma como os outros. Ele sofre aqui na fazenda os mesmos trabalhos que os outros. Mas o que faz ele ser tão diferente? Aí o homem deu uma resposta e chamou a atenção ali. Ele diz, olha, eu fiquei sabendo que o seu pai é o rei da tribo. Lá de onde ele veio? O pai dele era o rei da tribo. Então, isso faz dele um príncipe. Embora ele esteja numa terra distante, ele continua com seus ombros eretos. Ele nasceu um homem real. Seu pai era um rei e ele sabe que aquela linha de sucessão passa por ele. Então, mesmo distante da sua tribo, imagine a dor que aquele homem não tinha. sabendo que era lá um rei que estava destinado a viver uma vida muito diferente daquela que ele estava vivendo. Mas ele se comportava ainda como um rei. Ele se comportava como um herdeiro do trono. E por mais que a história é triste, irmãos, mas ela nos ensina algo aqui. Sabe, nós estamos num mar de problemas aqui. Você está sendo bombardeado pela mídia, pelos amigos, no trabalho, na escola, todos os dias com uma enxurrada de notícias negativas, de coisas desastrosas, que levam você a abaixar a cabeça, a se sentir triste. Você termina de tratar uma doença, de repente, a outra. E você está, assim, apanhando da vida todos os dias. Mas é hora também de lembrarmos que nós estamos aqui nesta terra como peregrinos. Estamos aqui nesta terra de passagem. Nosso lugar não é aqui nesta terra. Nossa morada não é aqui nesta terra. Nós estamos aqui em transição. Nosso lugar é os céus. E ele diz assim no parágrafo seguinte, Olha, você quer ser um concidadão juntamente conosco? Você quer ser também um desses moradores, não da terra, mas dos céus também? Nós estamos aqui de passagem? Estamos aqui como peregrinos? Talvez o diabo aqui aperte o cerco contra você? Talvez ele judie da sua família? Talvez ele insista e lute com todas as maneiras para fazer com que você abaixe a cabeça e desista. Mas volto a lhe dizer que aquele que começou a boa obra em você, ele a concluirá. Não deixe sua cabeça se abaixar diante das lutas e problemas que você está enfrentando. Lembra-te quem você é. Lembra quem foi que te criou. Lembra que há um propósito na sua vida para todas as coisas. Deus sabe o que é melhor para nós. Talvez estejamos hoje aprisionados e amarrados a algumas circunstâncias, mas ainda assim é hora de mantermos nossa cabeça erguida e lembrar. Eu posso estar com algemas nas mãos agora, posso estar aprisionado em tal e tal situação, amarrado por tal e tal problema, mas eu sei em quem tem o brilho. Eu sei quem é o meu Senhor. Eu sei quem é o Rei dos Reis. Eu sei em quem tem o brilho. Amém? Isso é pensar, irmão, como um vitorioso, é erguer a cabeça diante dos problemas. Você está pronto hoje, pecador, para lançar fora as suas indiferenças? Jogar fora a sua vida pecaminosa? Hein? Se desatar destas coisas? Parar de pensar como um Deus? Começar a pensar como um vitorioso? Sabe, pensar que o Deus eterno, como nós falamos no culto de ontem aqui, Ele se fez um pouco menor do que os anjos, do que a sua criação, desceu até aquele calvário para morrer naquela cruz por mim e por você. Por nós. Como podemos nós nos sentir cabisbaixo hoje, se o eterno Deus se importa com você? Pense nisso, talvez você teve desfeitas no teu emprego, na escola, talvez desfeitas dentro da tua família, talvez dentro da tua casa, no círculo social seu, nas pessoas mais próximas da tua vida. Mas há um no céu que não desfez de você, que não rejeita você, mas que o quer sempre perto dele. Irmão, é a oportunidade sendo dada para você jogar fora a sua vida pecaminosa e começar a semana com o pé direito, por assim dizer. Começar a semana agindo corretamente. Levante seus ombros e se una ao exército de Cristo, ao exército deste povo que marcha, crendo que a expiação, que o sacrifício do Senhor Jesus Cristo nos limpa de todo o pecado. Creia nisso, você que está se sentindo sozinho, saiba que Cristo veio a este mundo para que você não se sinta mais só, para que você não se sinta mais desamparado. Ele quer ser teu amigo, ele quer ser o seu fiel companheiro, ele quer ser o seu parceiro para todas as horas e momentos. Você aceita isso? Você aceita recebê-lo em sua vida? Você o quer como seu amigo? Olha, quem não quer um amigo que sempre lhe ajuda, lhe incentiva a ficar de cabeça erguida? Há muitas amizades jogando você para baixo. Há muitas pessoas desacreditando de você. Mas Cristo quer levantar a tua cabeça. Cristo quer mostrar a você que Ele em você pode fazer tudo se tornar diferente na sua vida. Abra teu coração para Deus. Deus tem muita coisa para dar e para mostrar a você ainda esta semana. Amado e eterno Deus, assim começamos nossa semana, crendo, ó Deus, na providência do Senhor. Crendo que tu sabes todas as coisas e crendo que tu conheces o que é melhor para nós. Assim, ó Deus, colocamos nossa vida em tuas mãos e pedimos, Pai, que as bênçãos dos céus venham-se de amar sobre cada um de nós, que possamos avançar no conhecimento e na graça do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que as portas se abram para teus filhos esta semana, que doenças desapareçam das nossas vidas e que os quadros clínicos, por pior que possam estar, sejam revertidos, Senhor. Pela fé no seu Filho amado Jesus, pela fé na tua palavra nós lhe pedimos isto. Em nome de Jesus Cristo, abençoe cada lar que nos ouve nesta hora, Pai, cada família que está atendendo a Deus a este chamado, ouvindo estes devocionais e bênçãos poderosas venham sobre todos. Em nome de Jesus lhe pedimos, amém, Senhor. Amém.